Olha aí ele, ó, passa a semana todinha trabalhando, consertando coisas, aí final de semana a penitença dele é essa, ó, cobrir a casinha das galinhas, enquanto ele não terminar, ele não sossega, mas tá, já tá bem pertinho já, viu, ó, já tá meio caminho andado, tá aí, ó, ó, botando as telhas pra cobrir, Olha aí, ó, tá bem boazinha aqui, ó, por dentro, já tá cobertinha, aí, ó, tá só mostrar aqui, ele vai mostrar como é que tá em cima, pra ver como tá bem bonitinho, como tá bacana, a boca é quente, menino, mas a semana trabalhando, arrumando as coisas, consertando coisas, caçando coisas pra consertar, e final de semana a brincadeirinha é essa, ó, aí, ó, aí, ó, Eu só queria uma coisa, que o teu lado da minha casa fosse um desse jeito, igual o das galinhas tá ficando, não é não, Dona Rosa? Ah, se fosse, era show de bola, que lá em casa quando choveu uma peneira Pois é, tá ficando, mostra por dentro aí como tá ficando bacana Olha aí, aqui é o batentinho, vamos botar as telhas em cima, aí por dentro É luxo ou não é pras galinhas? Olha aí Rapaz, velho, é um luxo merda, olha aí Ó, os pinos já puxados, aqui, ó, só, ó, o batentinho aqui, tá show de bola, viu? Rapaz, ficou forte, viu? Ficou bom, Marcos? Show de bola, melhor do que esse estraga Rapaz, ó, é bom demais, eu duvido que aqui não pinga não, só se mesmo Deus quiser que pinga, não sendo, tem chuva que morre dentro da casinha não, olha aí Hahaha